Fala Tropinha do Free Fire, hoje vou dar uma dica muito importante no Free Fire Uma dica pra quem tá iniciando, entendeu? Aqui no Free Fire Como eu também não tenho muito tempo jogando, acho que vai fazer um ano e meio que eu jogo Free Fire Eu aprendi muita coisa E se eu tivesse essas dicas no início, seria bem melhor pra mim Mas eu aprendi apanhando, né? Como é que se diz o ditado Tive que apanhar pra aprender, então agora eu vou dar a dica pra vocês Tô gravando esse jogo aqui só pra ter alguma coisa no vídeo, né? Olha pra aí gente, ficou massa, não foi? A cadeira junto com o bandeirão Gostei, eu acho que vou fazer a capa do jogo desse estilo aí, depois eu vou tirar um printzinho E a dica que eu vou dizer pra você, iniciante, não jogue sem ver esse vídeo completo Eu espero que te ajude bastante E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e deixar o comentário Conto com vocês, viu? Vamos lá, uma das primeiras coisas são os personagens Existe personagem pra gente jogar no modo CS e no modo BR, que é esse daqui que eu tô Eu pensei que um personagem era bom pra tudo Lógico que existe um, que eu vou daqui a pouco dizer o nome desse personagem Que ele serve pros dois Serve pro CS e pro BR Mas a maioria é diferente Você tem que fazer a combinação diferente Um pra jogar CS e outro pra jogar BR E como eu toquei no assunto de personagem, esse era outra dúvida que eu tinha Qual personagem que eu compro? O primeiro Pra eu jogar, porque já vem aqueles três que não tem habilidade nenhuma Eu fiquei na dúvida Eu fiquei comprando um monte que não tinha nada a ver ficar assistindo os vídeos E saia comprando, comprando, comprando E depois eu fui aprendendo qual Era o melhor pra mim Porém, uma dica que eu vou dar pra vocês Se você quiser jogar no modo BR e CS, você compra a Kelly A Kelly vai lhe dar movimentação, vai deixar você mais rápido pra você correr Então uma das primeiras personagens que eu uso até hoje é a Kelly E tem o outro, tem o CR7 Ele é bom porque ele faz aquele escudo, se você estiver jogando no modo BR E tiver alguém atirando de longe Quando a gente tá iniciando, a gente não enxerga o inimigo Porque é muito pequenininho Eu demorei muito pra saber de onde estavam vindo os tiros O povo dizia É a bala Você olha a posição de onde tá vindo a bala Na hora do APR, a gente vai lá ver de onde é que tá vindo a bala Aquele pontinho vermelho aparece, mas a gente não vê o inimigo Então você dá tempo Você ativa o CR7 E dá tempo de você procurar o inimigo De início sempre é normal acontecer isso E muita gente critica Ah, boot, 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 boot Mas um dia todo mundo foi boot Ninguém começou sabendo não Aí já pra você não tá atrapalhando o povo O povo tá lá escolhambando, chamando de boot Que não sei o que, que não sei o que Que tá atrapalhando o seu esquadre Ou é o aleatório que vai tá atrapalhando Então outra dica que eu dou é não jogue ranqueada do início Só jogue ranqueado quando você estiver sabendo jogar Pelo menos um pouquinho Mas de início, jogue CS sem ser ranqueado Jogue o BR normal sem ser ranqueado também Porque se você morrer e atrapalhar a sua esquadra Ninguém tá perdendo nada Só perdeu aquela partida, mas não perde ponto E outra dica muito importante Pra você não ficar escutando aquele pessoal Escolhambando você Que você não sabe jogar aqui, isso, aquilo, outro Que pode até atrapalhar mais ainda o seu jogo E você querer desistir de jogar Desligue o microfone, desliga o fone Não escuta o que o povo fala Vá só jogar Jogue, 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 jogue Sem problema Se você esquecer o áudio ligado Se alguém falar mal de você Pronto, deixa lá mudo E continue jogando Porque tem muita gente que é chata Você que vai iniciar No Free Fire Se prepare, viu? Porque tem muita gente que é chato, chato, chato O cara tá no mesmo nível que você E se acha o desafiante Que já tá lá em cima Começa a reclamar Se ele fosse tão bom Ele não tava no mesmo nível que você Então não adianta tá reclamando não, minha gente Não adianta Se o cara tá no mesmo nível É porque ele é no mesmo nível que você e acabou Aí tem gente que fica só com o negócio de capa Capa, 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 capa É outra coisa Outra dica que eu dou Não se preocupe com capa Não se preocupe com o negócio de dar capa Dar capa é bom que só dá um tiro E mata o cara Ou então Tira mais de ano É um negócio que eu acho horrível Porque muita gente tem Sense Quando a gente joga no computador É diferente Se você joga no celular O capa é mais difícil Eu já joguei também no emulador Não é emulador É quase tudo capa Porque a mira não desce Ela fica travada É só você correr Chegou na altura do Do personagem lá do inimigo Dar um tiro Pronto, acabou Então não se preocupe com esse negócio de capa Capa Que é o que todo mundo fala Negóis de capa Outra coisa que vão falar muito É quando você tá iniciando Você joga com a arma na mão Eu jogava com a arma na mão Por que eu jogava com a arma na mão? Todo mundo dizia Tira a arma Só coloca a arma Quando você vê o cara Aí fica a arma chamando Ah, buto Que não sei o que Que não sei o que Um monte de coisa Minha gente Quando a gente tá iniciando Tem que correr com a arma na mão mesmo Porque a gente vai ter a confiança Vai tá aprendendo Onde mais ou menos O tempo que você vai correr Até chegar ao inimigo Você vai ter A coordenação motora De apertar lá Pra trocar a arma rápido De início eu não tinha isso Então eu já corria Com a arma na mão Então se você é iniciante Não tenha medo De correr com a arma na mão não Porque vão criticar não Corra com a arma na mão Porém Não se acomode não Fique aprendendo Fique olhando Quanto tempo tem Tipo da hora Se você estiver jogando CS Da hora que você sai Até aparecer o inimigo E você fique trocando Tira a arma Bota Tira a arma E bota Tira a arma E bota Pra você pegar a coordenação No dedo Porque antes Pra trocar a arma Eu tinha que olhar pro celular Pra saber onde era Que eu ia apertar Mas depois O cérebro acostuma A gente É como se estivesse teclando Usando o teclado do computador A gente não olha mais nem a letra O cérebro já sabe montar Cada A opção ali Da gente apertar Aí outra dica Que eu vou dar Já que eu falei De arma Se você jogar CS O bom é a Topson P90 É uma arma que De atirar de perto Que é outra coisa Que eu tinha dúvida Quais as armas De atirar de perto E quais as de longe Eu não sabia não Mas você bota no Google Que lá vai dar a lista Das armas Você colocar Arma de perto No Free Fire Arma pra atirar de longe Mais ou menos assim Que eu tive que pesquisar sozinho Muita gente ensinava Mas eu não conseguia Decorar Os nomes Que são tantas armas Tantas armas Então pra início Você pega a Topson Ou o P90 Tem hora que não vem A Topson Ou P90 Você pega a Up também A Up é Pra mim hoje Ela é melhor do que a Topson Eu gostava mais dela E a P90 É arma de início Quando a gente tá Com pouco dinheiro lá A gente já pega a P90 E dica do CS também Uma arma que você quiser pegar Pra atirar de longe É a N94 É a N95 Eu não lembro É uma de entrada Logo primeiro Depois de futuro Talvez possa vir Pra você Não é turbinar ela Eu esqueci o nome Que se chama Pra melhorar ela Outra dica que eu dou Que não é dica É um alerta Que o povo Muita gente critica Quando a gente faz isso aí Mas tem vezes Que tá iniciando Não digo isso No CS ranqueado Vamos dar um exemplo Se tá na ranqueada O cara tá já Nível mestre E acontece isso Que eu tô falando Dá raiva mesmo Mas se a gente Vai jogando Sem ser ranqueada E ver alguém Fazendo isso aí Respeite Que ele pode tá Aprendendo A jogar Free Fire E o que é isso Que eu fazia Que muita gente faz E você também fez Quando tava iniciando É você ficar distante Vamos dizer que Eu jogo com três pessoas Que já sabem jogar Eu não vou ruxar Eu não vou Enfrentar a galera Você fica distante Esperar O pessoal Ruxar Nos seus amigos Você vai observando De longe Você vai ter Uma visão melhor Você já vai ver Seu inimigo De perto Então você vai E fica atirando De longe Ou seja Você já pega Uma arma Que não seja Tão de perto Pega essa N94 Ou E95 Repito Eu não lembro O nome dela Mas você pega Essa daí Que já dá pra você Atirar com uma distância Boa Isso aí é normal Pode ficar distante E atirar Outra coisa Que eu quero Dar uma dica Que é bastante importante Nunca fique Só atirando De longe Na partida Você tá atirando De longe Que você tá aprendendo Ainda tá Pegando a visão Tá conseguindo Ver os inimigos De longe Você não consegue Consegue mais de perto Que isso aí é normal Que eu já falei Anteriormente Mas não tenha Medo de ruxar Pega um dia Você diz Hoje eu vou só ruxar Nem que você dê um tiro E morra Em um segundo Mas não tenha Medo de ruxar Se você tiver medo De ruxar Porque você vai morrer Você nunca vai Acostumar Nunca vai aprender E esse medo Nunca vai acabar Então ruxar Pra mim No CS tem que ruxar Já no BR não No modo BR Você tem que ficar Arrudeando Pelas beiradas Pra ficar conseguindo Ficar até o último E ter uns dois inimigos Três inimigos Pra matar Porque eu não jogo Muito BR Porque eu não tenho Paciência de ficar Fugindo 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 Pra quando tiver O circo menor Ter uns três caras Só pra eu matar E ganhar ponto Aí eu não jogo Muito não BR não O BR é isso aí Que eu estou mostrando Eu joguei o BR agora Porque o BR demora Mais ou menos 14 minutos E eu sabia que ia dar Bastante tempo Pra eu fazer o vídeo Pra vocês Pronto Outra dica Que eu vou dar É a granada Você pega a granada Você Só jogar com a granada Sem o pet Você não vai conseguir Quase nada Você joga O dano é pouco Então Outra coisa Que eu vou fazer Depois do vídeo Qual pet Pra você jogar Qual o melhor pet Eu vou fazer Eu acho que Talvez Amanhã Essa semana Eu já posto outro vídeo Falando qual o melhor pet Pra mim Na minha opinião Sempre eu digo Na minha opinião Então Você Não deixe de se inscrever No canal Deixe o like Deixe um comentário Pra fortalecer o canal E aguarde Até o próximo vídeo Que eu vou dar mais dicas Principalmente Pra gente Quando tá iniciando Não tem Dicas aqui no Free Fire Não tem É muito difícil E o principal é Não escuta O que o povo vai reclamar de você Faça o que você achar Que tiver de fazer Se reclamar Porque você tá com a arma na mão E etc Não ligue Não ligue pra isso Vá lá Jogue Que um dia você aprende E será melhor do que Serol Esses caras tudinho aí Do Free Fire Então até a próxima Até o próximo vídeo Abraço Fui